Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que tudo seja mudado em nossa vida para melhor, a partir da sua mão poderosa, a sua mão de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pega a sua liturgia de hoje, diária. O Evangelho está em Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Aparenceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz. Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer, ressuscitar dos mortos. Veja bem, Deus, Deus muitas vezes escolhe determinadas pessoas para determinadas experiências místicas. Nós não sabemos porquê. Afinal de contas, Jesus tinha escolhido os 12, havia 12, 12 de sua confiança, do seu ciclo mais íntimo. Mas curiosamente, ainda mais íntimo que isso, provavelmente Jesus tinha ali em mais alta conta determinados apóstolos. Isso é verdade, por quê? Porque ele seleciona aqui três. E não há explicação na Bíblia por que ele selecionou esses três. Então, nós podemos entender o seguinte, esses três estavam prontos para aquela experiência mística. Certo? Jesus não ia colocá-los numa situação na qual eles não estivessem preparados. E provavelmente outros não estavam. Então, nós podemos transferir isso para o nosso mundo atual. Muita gente quer ter experiências místicas. Tudo bem, é desejo de alguns seres humanos, outros têm medo e não querem. Mas fato é que apenas alguns são escolhidos por Deus. Não todos. Mesmo aqueles que estão na caminhada há muito tempo com Jesus, como era o caso dos apóstolos. Eles estavam na caminhada ali com Jesus. Mas até ali, Jesus selecionou somente três. Então, nós precisamos compreender que Deus tem seu plano para a nossa vida. Seu plano. E nós devemos acatar essa vontade de Deus com alegria. Porque no final, todos nós seremos recompensados. Por quê? Porque, como ele disse, o importante é a ressurreição. E é isso que nós buscamos. A nossa ressurreição no final, para morarmos com Jesus pela eternidade. Um forte abraço.